Neste blog queremos mostrar-lhe como pode destacar a sua beleza natural e iluminar o melhor do seu rosto, ao mesmo tempo que mantém-lo bronzeado deste verão. Vamos mostrar-lhe algumas dicas simples para conseguir um rosto mais fino em 5 passos e manter-o bronzeado ao longo de todo o ano com os produtos Avon Glow. Primeiro, deve aplicar com um pincel o pó compacto bronzeador Avon Glow por baixo do osso das maçãs do rosto. Depois, continue em direção às têmporas para delinear a testa. Se pressionar o pincel contra a pele, consegue uma melhor definição. Em seguida, aplique uma camada de pó bronzeador sob o maxilar e o queixo. Com um pincel mais pequeno, aplique outra camada de pó em ambos os lados do nariz, esbatendo para fora para definir esta área. Depois, aplique a caneta de maquilhagem multiusos na mesma zona, esbatendo cuidadosamente com os dedos, para cima, em direção às têmporas. Agora, com o lápis para olhos Indian Summer Casual Stick, desenhe uma linha fina junto às pestanas, numa linha ascendente, em direção ao final das sobrancelhas. Com a outra ponta do lápis, dê alguma luminosidade à pálpebra. Com as pérolas bronzeadoras e um pincel grande, acrescente mais luminosidade ao look final. Aplique nas maçãs do rosto para destacar o seu bronzeado natural. Está quase pronta. Agora, dê um toque de luz aos lábios com a caneta de maquilhagem multiusos, para conseguir um pouco de volume extra. Além disso, pode retocar em qualquer lado com o pó solto bronzeador para rosto shake and go, que é perfeito para ter sempre na mala. E este é o resultado. Um rosto mais fino e bronzeado, em apenas 5 passos. Graças à linha Avon Glow, vai conseguir manter o aspecto bronzeado e contornar e iluminar o seu rosto. Partilhe os seus resultados com a hashtag AvonBlog.